Olá, companheiras e companheiras, toda a comunidade escolar. Estamos aqui no Ministério Público para reagir à tentativa orquestrada de intimidação de toda a nossa categoria. Nós, professores e professoras, profissionais de educação, estamos sendo atacados, ameaçados, inclusive de morte. Por isso, é necessário reagir. Viemos ao Ministério Público para colocar que a escola tem autonomia pedagógica, que nós, profissionais de educação, temos responsabilidade, que toda a comunidade escolar tem instrumentos para resolver as questões dentro do sistema educacional. Por isso, não vamos nos sentir intimidados pelas pressões externas, pelas pressões eleitoreiras e partidárias que muitos que fazem o movimento da escola sem partido querem fazer. Vamos reagir na justiça, pregando a paz, a harmonia e a garantia do processo educacional. Nenhum professor vai ficar desamparado. Estaremos juntos para reagir e, principalmente, resistir a essa tentativa de desmontar a escola pública do ponto de vista financeiro e do ponto de vista da sua capacidade e autonomia de fazer o processo de ensino e aprendizagem. Por isso, o sindicato TAPEOC está aqui, secretário jurídico, nossos advogados, doutor Ítalo, Sérgio Bezerra, o sindicato todo está irmanado, unificado, para defender a educação e a nossa categoria.